E o coração dela é mó estranho, sinto Jura que não ama e não precisa disso Diz ela que congelou E se me chamar eu vou Nosso segredo só não conta pra ninguém Gostei de tu vir que tu se amarrou também Deixa essa raba coladinha em mim Deixa essa raba coladinha em mim Tenta me evitar, não tem como Se acaba sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa raba coladinha em mim Tenta me evitar, não tem como Se acaba sentando Já saquei seu plano Me diz por que que tu és assim Deixa essa raba coladinha em mim E o coração dela é mó estranho, sinto Jura que não ama e não precisa disso Diz ela que congelou E se me chamar eu vou Nosso segredo só não conta pra ninguém Gostei de tu vir que tu se amarrou também Deixa essa raba coladinha em mim Deixa essa raba coladinha em mim Deixa essa raba coladinha em mim Tenta me evitar, não tem como Se acaba sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa raba coladinha em mim Sem palavras tu mexeu pra lançar imaginação Me pegue pensando no teu belo sentadão Incrível como tu não anda Tá sentada da novinha da onda, da onda Da onda, da onda